A colisão foi registrada no cruzamento das ruas Itacolomi e Aimoré, envolvendo um Fiat Pulse e uma moto CG160 Start. Segundo relatos de testemunhas, a moto estava descendo a rua Aimoré quando colidiu na lateral do Fiat, que estava atravessando a rua Itacolomi. Para evitar os carros estacionados na rua, o motorista do carro precisou desviar para a calçada. A polícia militar compareceu ao local do acidente para realizar o levantamento de informações sobre a colisão. O condutor da moto, um homem, foi socorrido pelo Ciat do Corpo de Bombeiros e encaminhado à UPA de Pato Branco.